Ó, Jamete Ê Chega aí, mano E aí, maluco, tu não tem nenhum serviço aí pra mim não, né o tempo, não é? Ou, ou, escuta, escuta, fica na fita, na fita, como é meu irmão? Não tem nenhum trampo aí pra mim não? Que trampo? Serviço aí pra mim ganhar dinheiro, eu tô afim de beber, bicho, ó Tu trabalha com o que, irmão? Hum, que aparecer eu faço, ó Tem não, ó, tô sem trampo esses dias, meu irmão E tô sem dinheiro também Pô Tô fraco de real aí, ó Só tem que tomar uma gelada lá no caracolapo Vai ter uma festa lá só pisadinha, ó Tô sem trampo, ó E eu não tô dando alô pra ninguém não, ó Que eu tô ocupado, viu? Tá lindo, tá lindo, vai mundo Bom, já vou, já O bicho não me deu trampo, eu sei, caralho, gente Já deixei de serviço, pô Tem essa roça aí pra capinar aí, tá doido, né? É doido, tem essa cerca aí pra Pra ajeitar aí, ele não O fudido não me deu trampo, bicho Tá, é doido ele Tá Mas eu vou ficar pastorando aqui, eu O que é que ele vai fazer? Eu acho que eu vou roubar ele O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? E aí, parceiro Chega aí Paulo Benico E aí, Gabriel? Apareceu, mano? Não, vou me dar uma parada pra ti aqui Hã? Que aí? Tem um casal aqui, só um filé, um zerado Porra, tem um celular, bro Porra, não me fale uma coisa dessas, tem um celular aqui Cãibro Cãibro Nossa, tu tá sabendo Tem bandido solto por aí Tem bandido solto? Tem Por que eu tô fazendo esse celular aqui? Será que eu tô... O que é o teu celular? Esse celular é cinquenta Cinquenta reais? Cadê aí? Cinquenta reais Mas tu conseguiu esse celular onde, meu amigo? Ah, esse celular eu tô me abicindo aí Ai, tá, meu amigo Não, não vou ficar com ele não Pode ser roubado Por que, ô, merda, roubado Esse celular tá novo Zerado Olha aí o celular Qualidade aí, ó Filabon, só um filabon Filabon, hein? Eita, lá vem ele Vamos já lá Arroba aquele telefonizão Filabon Filabon, hein? Cinquenta reais? Cinquenta reais Olha aí, eu vou te comprar esse celular, mas fica calado E eu só vou comprar porque eu tô de saída Viu? Eu tô de saída ali que tem umas mulher ali, umas fêmeas E nós vamos beber Tô bonitinha de bichinho Pô Vai bonear ou onde é? Tem bonear ali embaixo Bora lá, hein? Bora 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 Deixa o guarda-seira aqui, tem como guarda-seira aí? E vou levar esse caderninho lá Tem, tem Aqui tá só na, aqui é na fechadura Entra aí, entra Vamos entrar, então Calma, calma Guardar, né? Estão roubando Estão roubando Grabo, tem até o som dele Pra dar uma dançadinha Bora, vai Grabo, tem até o som Eita, como Eu vou beber uma pancinha Meu amor de Deus Vem Vão só Vem 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 Pega Rapaz Vem Boca Fuxa do caramba Mas é nós Vamos gastar uma pomba É o seguinte Vem Eu vou plantar esse dinheiro Cadê o seu lar do rato Vem Eita, meu filho Meu seu lar tá aí Olha Filha Seu lar é o que Esse Mas é onde Candar Tem Outro Vem Eu vou guardar esse dinheiro aqui Que é pra quando nós vim Nós vamos acolá Nós temos muito dinheiro Nós vamos gastar dinheiro todo lado da fêmea, viu? De noite De noite De noite De qualquer Então eu vou agarrar Eu vou agarrar Eu tenho o campo Olha aqui, aqui é a minha câmara Pois é Eu tenho o câmara, esse bandido vim roubar depois não sabe Roubar já tá vendo pra comer Vamos botar aqui junto com o telefone, né? Não, 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 não Não, não, não Câmara aqui, não tem roupa aqui Negócio não Não, não, não tem uma arrumadosa de novo Pega, pega, pega Oi, meu filho aqui Tá ok, tá ok Pra não errar mais cachorra, sem aquelas mulheres Não, 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 não Pega esse grito Já tem que montar, já que o lugar já tá seca Já, meu filho Vai dar pra ficar Mulher, que? Que é aquela mais bonita que eu quero Que é a mais bonita que eu quero Eita Esse toalhante que eu quero roda Ele já pega Eita, lá vem ele Vamos já lá Deixa eu roubar aquele telefonezão dele Vamos já lá aí Vou dar mole não Agora não Se você me achava aqui De abrir a fichadura Eu vou roubar aquele bicho Que eu aprendi a me dar aquele bicho Na hora que eu me pedi Deixe um cheio da goiaba Pode botar mais cinco aqui no bolso E aí Vamos lá. Música 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 Aqui. O que é isso? 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 O que é isso?